Música 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 Muito boa noite, hoje é 15 de outubro, segunda-feira Estamos na sua casa para fazer o Sociedade em Questão Prazer muito grande para mim estar com você E fazer junto com a Mariana esse programa Espero que você possa interagir conosco, não é isso Mariana? É isso mesmo, uma ótima noite para o senhor Uma excelente noite para você que está em casa É um prazer mais uma vez estar aqui no Sociedade em Questão Toda segunda-feira para trazer para você assuntos interessantes Para toda a sua família A enquete de hoje é muito interessante, né? Qual é? A enquete de hoje a gente está falando sobre a questão da pedofilia Você acha que as leis, hoje em dia, que punem o pedófilo São muito frágeis, são muito fracas? Sim ou não? Valendo uma TV de LCD, 32 polegadas, no dia 12 de novembro E falando em pedofilia é um crime revoltante, revolta, revolta-nos como pessoa, como família E as autoridades, a sociedade, a família precisa se unir de tal maneira que nós possamos Não sei se tem como eliminar este crime da face da terra Mas diminui-lo assim, de uma forma maravilhosa, né? Acabando aí, colocando esses pedófilos na cadeia Fazendo com que eles possam ter a prisão perpétua, permaneçam ali Porque é algo que, revoltante, não podemos fazer justiça com as próprias mãos Apesar que o Antigo Testamento tinha pena de morte, né? Mas o Antigo Testamento é o Antigo Testamento Nós temos que analisar as nossas leis aqui E realmente unir a sociedade, todo o segmento da sociedade O pedófilo, ele fica bem próximo da família E muitas vezes está dentro da família Talvez é isso que faz muitos se omitirem Faz muitos a não se posicionarem Nessa semana, tivemos na comemoração, na semana passada Do Dia das Crianças Uma grande manifestação através da ONG Alcance Da doutora Priscila Juntamente com o deputado Fábio Souza Levando a sociedade a protestar A sociedade se manifestar Mais de mil pessoas na rua contra a pedofilia Que nós possamos seguir o exemplo do deputado Seguir o exemplo da sua esposa, doutora Priscila E cada segmento da sociedade Se organizar dessa maneira Que assim nós iremos, pelo menos, intimidá-los Para que eles não abusem de crianças Crianças inocentes Que são abusadas, violentadas Covardemente Por esse tipo de pessoas Crápulas da sociedade Que age dessa maneira Vamos para o intervalo e voltamos em seguida São 9 horas e 10 minutos Olha, na busca desenfreada por uma pele perfeita Que se encaixa nos padrões de beleza Ditados pela mídia Muita gente abusa de produtos Que prometem tirar as rugas, as celulites E até emagrecer Mas quais são os perigos que essas pessoas correm Ao buscar esses tratamentos milagrosos Sem a orientação de um profissional Deixando assim a saúde em segundo plano Para falar sobre esse assunto Nós recebemos a dermatologista Doutora Rossana Magalhães Boa noite, doutora Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês Bom, e também você pode ligar e participar 3254-1079 O telefone está aberto Para você que queira fazer a sua pergunta Ao vivo para a doutora Doutora, boa noite Boa noite Essa busca incessante da beleza Beleza perfeita, né Tem gente que quer Isso é só o segmento feminino Ou o homem também procura agora Se cuidar, a pele Como tem sido? É amplo E as crianças também Porque elas são cobradas O adolescente É a fonte As pessoas estão procurando Essa é uma exigência até Então é complicado Porque a beleza passa pela saúde Então a gente não pode esquecer disso E também a gente tem que ter lucidez Porque nossas escolhas Não podem deixar a gente como uma caricatura E entender que nós vamos estar bem E aceitar Porque senão você perde a lucidez E fica a mercê das ilusões Que aí entra os charlatões Você ir nas propagandas enganosas E piora Hoje o cuidado da pele Inclusive eu preciso me cuidar mais Mas o cuidado da pele hoje É uma necessidade não só estética Mas também de saúde Saúde emocional Ou é só A pessoa vai só para cuidar da questão estética A pessoa se sente bem Quando ela olha no espelho E fala Não, eu tenho poucas rugas Eu não tenho tanta mancha Isso faz a pessoa se sentir bem? Faz Isso é interessante Passa pelas duas coisas A pele é o nosso maior órgão Então qualquer coisa que esteja acontecendo Por dentro Seja nas emoções Nos estresse da vida E na saúde Repercute na pele Então a gente tem Por exemplo Desde a acne Que tem um problema emocional Que pode estar relacionado O cigarro envelhece E nós não podemos esquecer Que nós vamos viver Estamos vivendo muito E a pele precisa estar bem Então é importante Essa história De você olhar no espelho E se sentir bem É interessante Essas manchas da mão Elas são chamadas De Eram chamadas Acho que ninguém conhece aqui Como estaca de caixão Então as pessoas relacionam isso Com a finitude da vida Ou com a morte E é interessante A gente não ficar pensando nisso Doutora Existem diversos tratamentos Que melhoram a aparência da pele Ou que tiram a celulite Ou que diminuem Reduzem medidas Quais são os tratamentos hoje Que realmente São válidos E o que a pessoa deve procurar Quando se sente Se está sentindo que a pele Não está muito boa Ou a saúde da pele Não está muito boa O que ela tem que fazer Procurar um dermatologista Da confiança dele Um profissional ético Nós temos tratamentos eficazes Tanto no campo da pele Como acne Temos o Rucutan Que o único problema É a mulher engravidar Então hoje a gente fala assim Nem a pessoa pobre De baixo recurso Vai ter acne Porque tem no centro de saúde Então ela tem que procurar Seu dermatologista de confiança No caso das manchas A gente fica muito preocupado Com ruga Mas se a pessoa tem mancha Não deixa aparecer a beleza dela Então o cuidado começa Desde a prevenção Desde a criancinha Saber tomar sol Evitar queimaduras Então o uso não só do filtro solar Como boné de camisas Que é importante Então já evitando a queimadura Desde criança Usar produtos adequados Então muito cuidado Eu gosto das coisas naturais Das más Mas a gente tem que tomar cuidado Com as formulações caseiras Então é importante Quais são elas Que são perigosas E que muita gente fala Que dá certo Que eu recebo assim No consultório Por exemplo Muito bom Que é um dos recursos Que a gente usa bastante Além do acetinoide Que é a vitamina C Então é o fato Da pessoa pegar a vitamina C Desculpa A vitamina C Não Pegar o limão A laranja E passar no rosto Para falar que é a vitamina C Uma coisa que é muito usada É a arnica Para desinchar Após cirúrgico Tem que tomar cuidado Com as formulações Porque se ele tiver Uma concentração muito forte Pode queimar Deixar a pele escura Eu já vi Inclusive Até alguns profissionais Falando Que um esfoliante caseiro Seria o açúcar O mel E tudo isso É bom ou não? É bom Isso você vai limpar Você vai fazer uma limpeza Superficial na pele Então é muito interessante Para a pele oleosa Que tem aqueles cravos Que são extremamente Inestéticos Eu gosto muito Do açúcar cristal Ou do fubá Se a pele está mais seca Com o leite Se a pele está um pouco Mais oleosa Você pode fazer Já com limão Mas cuidado Você tem que lavar Muito bem o rosto Porque se sair Pode dar queimadura Por produtos cítricos Não só Como a laranja O abacaxi O bom seria Não fazer O bom seria Procurar Um dermatologista E ter uma orientação Porque Às vezes a pessoa Está em casa Dormir agora Com mel Com limão No rosto Ela corre Um risco De ter um problema Um risco de complicar O mel é mais seguro É mais seguro É um bom cicatrizante É um bom hidratante Como o iogurte Esses não tem problema A gente tem que tomar cuidado Com esses produtos ácidos Agora doutora Um problema E um tabu Entre as mulheres É a questão da celulite E existem diversos lugares Que prometem Cremes Gels Que prometem acabar com a celulite Tem o que acaba Realmente com a celulite Cura da celulite É assim Isso é muito complicado A gente sempre tem que controlar Porque já faz parte Da disposição Da gordura Na epiderme Da pele Nós mulheres Além de termos Mais composição De gordura A disposição dela Favorece O aparecimento Da casca de laranja E ela E ela é difícil Por quê? Sofre influência Do nosso peso Então a pessoa Tem que estar no peso ideal Sofre influência Da retenção De água Então tem que tomar cuidado Com o anticoncepcional Retém a água Perto do ciclo A gente retém Mais água Problemas de circulatórios E A tendência hereditária Então assim Falar que tem cura Nós sempre A gente tem que estar Em tratamento constante E você pode Já melhorar muito Fazendo a drenagem linfática Já na hora que você está hidratando Sua pele Você faz os movimentos ascendentes Então já vão melhorar A qualidade da alimentação Também com pouco açúcar Também melhora O celulite Mudando um pouco de assunto Quais são as manchas Que geralmente A pessoa tem que preocupar É Isso é muito importante A idade vai chegando As manchas aparecem Quem tem mais tendência De ser moreno Parece que aparece mais Quando que a pessoa Tem que olhar Aquela manchinha E falar Não, essa Eu estou preocupada É Essas manchas Geralmente elas aparecem De crescimento lento Mas não é Como a mancha comum Então geralmente São manchas escuras Com as bordas Mal delimitadas Crescimento rápido E sangramento Isso é o que é importante Porque o câncer Ou uma lesão maligna Ou pré-maligna Ela não coça Ela não dói Ela é de Sem sintomas Ela não toca a buzina Mas é um crescimento lento E assim Você vai lavar o rosto Ou vai enxugar E ela sangra Aí tem que tomar o cuidado E procurar Urgente Seu médico de confiança Tá certo São nove horas e dezoito minutos Deixa eu atender A primeira participação Por telefone Alô Oi Boa noite Boa noite Eu sou o César Augusto Eu assisto muito O seu programa Todos os dias Obrigado Quem fala? Meu nome é Eli Eu gostaria de fazer uma pergunta Para a doutora Pode fazer Porque eu tenho muitas manchas No meu braço As manchas pretas Os dois braços Então eu tenho até complexo Eu só uso blusa De manga comprida E também está aparecendo Muitas manchas brancas Nos braços também Só nos braços Está aparecendo Algumas manchinhas no osso O que eu passaria Sempre tirar Que eu tenho muito complexo Gostaria de usar Uma blusinha assim Sem manga Que é muito quente Mas não posso Porque eu tenho complexo Está muito manchado Meus braços As mãos Um creme Para retirar Essa mancha Não tem Você tem que realmente Fazer um tratamento De queimar as manchas Você pode queimar Você não O médico O profissional Tem que ser muito bem habilitado Para não deixar cicatrizes Então pode ser retirado Com nitrogênio líquido Ou com laser Mas tem que procurar Uma colega dermatologista Você pode Todos esses cuidados Você já está tomando Não porque você quer Para prevenir do sol Porque se quanto mais sol Você tomar Pior Porque o sol São responsáveis Por essas manchas Tanto as brancas Como essas escuras Pretas E retirá-las Agora doutora Esses procedimentos Para retirar Uma mancha Ou para retirar Uma verruga Ou então Algum sinalzinho São doloridos Como é que é esse processo? Não Hoje você tem O anestésico topo Que você passa antes A anestesia É bem Tranquila E o cuidado Após não dói Agora toda lesão De pele Para retirar Uma mancha Retirar uma pinta Passa o processo De cicatrização Então nesse período Ficam as casquinhas Presas Que a pessoa tem Que tomar um cuidado Para não arrancar E depois tem o processo De não manchar Então tem que esperar A pele voltar ao normal Não ficar vermelha Para não manchar Hoje o índice de cura De câncer de pele É alto? É Todos os dois Nós dividimos em duas classes O carcinoma Bacelular Espino celular Que esses São retirados E são curados Então eu falo assim Esses daqui não matam Não tem metástase Então essa cura é 100% E o diagnóstico precoce É importante Porque quanto menor a lesão Menor a sequela Agora E os melanomas Que são os mais agressivos Inclusive é o único câncer Que passa da mãe Para o feto Esses O diagnóstico precoce Você retirar Essa pinta de crescimento rápido Que preta E que está crescendo Aumenta a chance de cura Mas melhorou muito Inclusive Tem até umas terapias novas Com vacina Contra o melanoma Muito bem São 9 horas e 21 minutos Mais uma pessoa por telefone Alô? Alô? Boa noite Quem fala? José Antônio Fala de onde, José Antônio? Bairro Cardoso Uma parecida de Goiânia Qual é a pergunta? Eu queria saber Porque eu tenho meu rosto Muito oleoso E eu queria saber Para a gente dar para a doutora Qual o creme Que eu poderia usar Para tirar mais A oleosidade do rosto A oleosidade Você pode controlar Usando um sabonete Para a pele oleosa Duas vezes ao dia Não mais do que isso Não a pele vai interpretar Que você está seca E produzir mais óleo E cremes A base de ácido salicílico Ou de ácido retinóico Esse tem que ter o cuidado Você tem que usar Diacíntia não Não pode irritar E quando for tomar sol Suspender Mas isso aí Com a orientação do médico É, o ácido retinóico Só com a orientação Do dermatologista Lavar muito o rosto Tem esse hábito De estar sempre lavando o rosto Faz bem Ou faz mal Para a pele Faz mal É uma boa pergunta Porque na É desagradável A oleosidade O brilho da pele Hoje nós temos tratamentos Para melhorar isso É prejudicial No máximo Três vezes ao dia Com sabonete Você pode usar A mão de lenços Absorvente Ou só passar Um pó compacto No caso das mulheres E agora eu vou fazer Uma pergunta aqui Porque a turma aqui Acha que eu tenho Que passar a maquiagem Para fazer o programa E eu acho que não tem Não passo Que bom E essa maquiagem Que todo mundo passa Para vir aqui Faz mal? Para a pele? Não faz mal? Não faz mal Hoje a maquiagem Ela está muito natural Ela não tem Não é mais um pancake Que é uma máscara Não é mais máscara corrida Não E pelo contrário A maquiagem Ela protege a pele Porque ela está Sendo partículas Por exemplo O pigmento das bases É um protetor solar Inclusive Como a gente estava Até conversando antes De a gente entrar Existem base E também o pó compacto Com proteção Com bloqueação solar Batom Protetor labial Por exemplo A pessoa que trabalha No sol Fazendeiro A pessoa que trabalha Na rua É importante a proteção Porque o índice de câncer De pele Nos lábios É importante Então fazer a prevenção Bom doutora A gente Vamos passar agora Para um outro problema Que é grave Muita gente não se atenta Para isso Ir ao salão de beleza Fazer as unhas Da mão Do pé Ou fazer qualquer outro Tipo de procedimento Quais são os riscos Que podem ser Que a pessoa Está suscetível Quando se coloca Nesse procedimento Isso é super importante Porque nós Estamos já passando Por epidemia Não só da AIDS Que já está controlada E nós temos A população Que já usa o remédio Então está sobrevida De 20, 25 anos Com boa qualidade de vida E a hepatite B A hepatite C Que o índice é altíssimo É importante E as viroses também Que tem as verrugas Vulgares Então passa E nós só vamos melhorar Quando ou você levar O seu material Mas também você exigir Que o salão Respeite as normas Da vigilância sanitária Quer dizer Esterelize o material E ela está exigindo Também Que por exemplo Uma coisa que você pode ver É que se está Se na hora que vai fazer A sua mão O seu pé Ele esteja esterilizado Quer dizer Esteja dentro do campo Desse saquinho cirúrgico E as pessoas Só vão respeitar A partir do momento Que o público Exigir Até aquele pauzinho Que a gente usava De madeira Então ele é um bom Condutor de micoses Que é outra coisa Que você pode pegar Em salão Doutora Deixa a gente só mostrar Para o telespectador Naquela cama Será que dá para ver agora? Aqui na número 1 Por favor Essa é a forma Com que na realidade Ele deveria vir No salão Isso Ser aberto na hora Na hora Isso é importante Tá certo São 9 horas e 25 minutos Mais uma pessoa na linha Comigo Alô Oi Boa noite Boa noite Quem fala? É a Girlene Fala da onde Girlene? Setor Perim Qual que é a sua pergunta? A gente pergunta Para a doutora Rosana Porque eu mexo com espetinho Vendo espetinho na feira E eu pego muito calor do fogo No rosto Aí eu queria saber Se só com o filtro solar Resolve ou tem que usar Mais outras coisas? É uma proteção importante Você trabalhar contra o vento E o filtro solar Com pigmento Com base Ele vai te proteger mais Então é interessante Porque eu acho que a máscara aí Não vai te ajudar Não ajuda Não ajuda E esse calor do fogo Pode trazer danos? Além de envelhecer Lógico que ele envelhece Como o sol Ele pode trazer danos Por exemplo, o óleo Aquele vapor Pode dar acne E também pode favorecer O aparecimento De pequenos vasinhos na pele Trabalhar contra o vento O vereador doutor Jean Tem um projeto Que hoje obriga A todas as empresas Oferecer Protetor solar Para quem trabalha na rua Então você tem que saber disso E exigir Porque o protetor solar É uma grande proteção Tem que passar de quanto Em quanto tempo Doutora Para quem trabalha na rua Na rua Exposta ao sol Eu tenho que ser de 4 a 6 horas Então de manhã E após o almoço Então aquela pessoa Que fica as 4 horas O nosso sol aqui Do nosso cerrado é forte Após as 4 também E o uso Não é importante Por exemplo O homem transpira Cai o fio solar no olho Tem todo o inconveniente O do boné Por exemplo O trabalhador Desrodovia Eles usam aquela proteção Que protege a nuca A orelha A proteção física É importante A motoboy também Que está de direto Eu sou orgulhosa deles Porque eles usam As proteções Agora já virou até uma moda Boa Para eles De usarem essas luvas Que protegem Agora a senhora falou A respeito de saber Tomar sol Muita gente acha Que não pode tomar sol Pode tomar sol Marina Deixa eu te interromper Vamos chamar O nosso telespectador Porque ele tem a preferência Alô Oi Boa noite Boa noite Quem fala Eu queria fazer uma pergunta Paulo Henrique Fala da onde Qual é a pergunta Qual é a pergunta O meu menino Apareceu uma coceira Nele Uns carocinhos Eu queria ver Qual remédio Que eu Podia passar Para ele Paulo Henrique É difícil De eu Porque dermatologia As lesões Que vão nos falar É difícil De falar Procura Sem ver Sem examinar Sem examinar A lesão Realmente Sem ver Procure um posto de saúde Que é importante Agora a senhora Estava falando Então Voltando no assunto Dessa questão De tomar sol Pode-se tomar sol A ponto de Não, eu quero pegar uma cor Pode mesmo Pegar uma cor O horário O horário conveniente O sol Ele é fonte de vida Ele é fonte de vitamina D Então desde as crianças Necessitam Porque elas precisam Do sol Para incorporar O cálcio Nos ossos E nós também Porque senão Vem o problema Da osteoporose Está relacionado Com a imunidade Do organismo Está relacionado Com a Até melhora um pouco Com as espinhas Mas o que acontece É o exagero Você bronzear Você pode Mas respeitando os horários Igual o apóstolo Estava nos lembrando Evitar entre 10 e 16 horas E sempre que for tomar Use seu filtro solar Porque o filtro solar Ele protege a camada Superficial e profunda E o bronzeado A célula que pigmenta Fica na camada Mais superficial Então você vai bronzear O seu bronzeado Vai demorar mais Porque sua pele Está saudável Desde a pessoa Mais branca Assim como eu Tem no sol Até uma pessoa Mais morena Protetor solar Bronzeador Não pode Acho que até A nossa Anvisa Proibiu isso Bronzeador Não Não tem mais A pessoa mais escura A pessoa mais escura Também deve usar Tem que usar Um filtro solar Lógico que aí Pode abaixar um pouco O fator de proteção Mas ela tem que respeitar O horário também A gente esquece Que o sol O excesso de sol Pode atrapalhar a visão Favorecendo A catarata A degeneração Da retina também E nós estamos vivendo mais Então vamos Deixar um tempo Um pouquinho Agora Quem tem o olho claro Não suporta tanto o sol Então o período Que ela vai expor o sol Vai ser menor Doutora Para encerrar A questão do botox Faz bem para a saúde Ou só é estética Porque a gente fala Fiquei duro Não mexo nem mais O rosto E tem idade também Para começar a usar? Não, não, não A toxina botulina Que ela foi uma revolução Na nossa medicina estética Começou com Era aplicada na oftalmologia Para outros problemas E veio na ruga Ela tem que ser bem aplicada Tem que ser natural O paciente não pode parecer Que fez Mas ela tem outras aplicações Ela não tem efeito colateral Ela melhora a enxaqueca Ela é usada em bruxismo Em pacientes de paralisia Paralisia cerebral Que tem espasmo Então a pessoa volta a andar No caso de incontinência urinária também Agora tem que ser bem aplicado Porque Isso É uma toxina Que tem que ser passada Colocada sempre? Como é que é essa? Ela A ação dela dura de 4 a 6 meses Então aí você tem que aplicar de novo Aí só se você quiser É estético Ah, sim Tá? No caso que a gente aplica para as rugas E uma aplicação muito interessante social Ela é boa para a hiperhidrose Então aquele paciente que transpira muito Que molha Faz a pizza Então ele fica com 8 meses Um ano E não volta Igual a ruga Não volta como ela era Ela volta mais suave A hiperhidrose também Que é a sudorese excessiva Também melhora Doutora, muito obrigado Por ter vindo aqui Eu sei que a senhora tem Uma agenda apertadíssima Foi tão gentil Em ter aceitado o convite Espero que a senhora volte mais Estou à disposição Para nós foi um prazer recebê-la Prazer é todo meu Obrigada 9 horas e 34 minutos Estamos de volta com Sociedade Questão Quero chamar a sua atenção Para que você ligue E participe da nossa enquete de hoje Você acha que as leis de combate A pedofilia no Brasil Ainda são muito frágeis Muito fracas Não punem na realidade mesmo O agressor Sim ou não 84010508 É o telefone que você liga Para participar No dia 12 de novembro A gente vai sortear Para você Uma TV de 32 polegadas LCD Novinha Lindíssima Então quanto mais você ligar Mais chances você tem De levar para casa Esse super prêmio Agora a gente vai falar É claro Com o prefeito eleito Da cidade de Trindade Jânio da Rô Ele foi eleito Com 27.174 votos válidos Ele hoje Enfrenta um Senado Imprevisível Na realidade Em Trindade E tem muitos desafios Pela frente E vamos falar sobre esses desafios Boa noite Seja bem vindo prefeito Boa noite Mariana Boa noite Apóstolo César Prefeito Prazer recebê-la aqui Uma eleição apertada E de repente Depois que o senhor ganhou O prefeito Atual Parece que não aceitou Bem a derrota O que aconteceu Prefeito O senhor pode Explicar para nós Parece que mandou Pessoas embora Agora Normalizou É Houve A interrupção De contratos De comissionados De um grande número De contratados E com isso Houve a interrupção De serviços essenciais Como o fechamento De cimeis A paralisação Do transporte Dos estudantes Tanto da Universitária Quanto do Ensino fundamental Paralisação Do transporte Também de doentes Renais crônicos Fechamentos De postos De saúde Mas nós estamos Acompanhando A situação Está se normalizando E Eu acho que Foi uma atitude De forma impensada Que está sendo revista E nós esperamos Agora uma transição Pacífica Para que nós Possamos assumir No dia 1º de janeiro E continuar Prestando Um serviço De qualidade E Todos os serviços Imprescindíveis Estejam A disposição Da nossa população Trindade Hoje É uma das cidades Mais importantes Do estado de Goiás Justamente Por ser Uma 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 cidade Religiosa O fluxo de gente Que vai a Trindade Nas festas É incrível E As pessoas disseram Que O padre Ropes Esteve do lado Do senhor Que eu acho Uma coisa Muito natural Um líder religioso Tem que se posicionar E orientar Seus fiéis Isso é a coisa Mais normal Do mundo E parece que houve Ali um embate Do prefeito Com a igreja Por que que isso Aconteceu em Trindade Eu acho que As pessoas As pessoas Têm direito De se posicionar O líder religioso Têm direito De se posicionar Parece Parece que o atual Prefeito Não aceitou Bem essa posição Não da igreja Em cima Do padre Ropes Não Mas as diferenças Entre Atual Administração E a igreja Ela já vinha De algum tempo Já vinha De algum tempo Então Ela não foi Em decorrência Do pleito Do pleito Eleitoral Até porque Nós tivemos O apoio Não só Da igreja Católica Mas também Da maioria Das igrejas Evangélicas Inclusive Eu tive lá O apoio Do pastor Fábio Que esteve lá Comigo O deputado Fábio Estou lá Deputado Meu amigo Meu colega Que esteve lá Conosco Lá Nos prestando Toda a solidariedade E todo o apoio Então nós tivemos O apoio Do ministério Campinas Do ministério Jardim América De uma grande parte Do ministério Fama Enfim Todas as instituições Religiosas A maioria das instituições Estavam Estavam conosco Nessa campanha Tanto é que o resultado Mostrou isso Agora Uma pergunta Trindade é uma cidade O senhor é empresário Grande empresário Trindade é uma cidade Que precisa Talvez Se industrializar mais O senhor tem essa visão De levar indústrias Para a cidade Incentivar A abertura De novas empresas Esse Vai ser um dos pontos Fortes Da nossa administração A geração de empregos O senhor falou Aí muito O senhor falou Sobre o turismo Religioso O turismo Hoje É uma realidade Gera milhares De empregos E gera renda Para o município Mas nós temos Também que industrializar Trindade Nós temos que focar Nas pequenas Nas micro indústrias De trindade E também Construir em trindade Polos industriais Para atrair Empresas Importantes De outros estados E até de outros países Para gerar emprego E renda Em nosso município Agora prefeito Diante de toda Essa situação Que foi colocada Após a eleição Do senhor E diante também Da situação Da cidade de trindade Ao longo desses Quatro anos Ou no último ano O senhor Tem expectativa Ou espera Que não seja Tão fácil Esse primeiro ano De administração Da cidade Eu não tenho dúvida Que administrar Trindade É um grande desafio Nós vamos Trabalhar muito Com muito empenho Vamos buscar uma administração Eficiente Uma administração Que dê A trindade Uma Que coloque trindade No lugar que ela merece Eu falo o senhor Trindade é uma cidade Da região metropolitana E nós não podemos Permitir Que trindade Tenha uma disparidade Tão grande Com Goiânia Com certeza Nós temos As vias Ruas e avenidas Deterioradas Nós temos muitos bairros Sem pavimentação Nós temos apenas Praticamente Menos da metade Da cidade Com rede de esgoto Muitos bairros Que não tem água Tratada Então nós temos Que dar a trindade Nós temos Que dar ao povo De trindade Condições dignas De vida E uma qualidade De vida Um IDH Próximo Da capital Esse é o nosso Grande objetivo Com certeza São 9 horas e 45 minutos Deixa eu atender O primeiro participante Pelo telefone Desse bloco Alô Boa noite Apóstolo Boa noite Quem fala? Apóstolo É eu morrendo de saudade De falar na TV Fonte E com saudade Do senhor também O Jorge Rocha Que do setor Foi salvo ele Qual que é a pergunta? Não é pergunta É um elogio ao senhor Por deixar essa Comunicação aí À disposição De toda a comunidade De toda a população Muito obrigado Apóstolo Porque a Fonte TV Tem mostrado Tanto na TV Quanto nos rádios Enfim Toda A sede A sede Das comunicações Fonte Rádio Aliança Tem dado um show De democracia Um show De liberdade De expressão Que a gente fica Se encabulado Eu na condição De líder comunitário Do setor Fissalville Fico honrado Em participar com o senhor Porque Tanto na rádio Quanto nos programas Do Fábio Souza Em todos os programas A gente tem liberdade De reclamar De elogiar De fazer de tudo E a gente tem Essa felicidade E a comunidade Fica agradecida Porque a gente tem conseguido Muito Nisso daí Então eu aproveito E agradeço Ao prefeito de Trindade O Jean da Ror Desejo muita sorte Para ele Espero que ele Faça um trabalho Excelente lá Resgate O clamor popular Porque realmente Lá estava A ver navios Estava abandonado Doutor Jean da Ror Que Deus te abençoe E te ilumine Essa parceria Com o padre Robson A igreja católica lá Eu tenho certeza Que vai ser bom Para a população E o mais aposto Que Deus abençoe você Quero deixar um abraço Um beijo No coração do doutor Jean E dizer Que um vereador Como ele Merece o respeito Da população O que ele está passando Nesse momento Eu acho que É uma injustiça Porque a gente conhece ele Um trabalhador Um homem dedicado Um médico Um médico Uma amiga Que Deus abençoe vocês E este está aí Obrigado 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 pela participação E a Fonte TV É assim Prefeito Parece que está todo mundo O seu tipo do prefeito Está todo mundo Torcendo para dar certo A responsabilidade é muito grande É responsabilidade muito grande Eu quero cumprimentar o Jonas E dizer que concordo muito E concordo com o Jonas Que a Fonte Tem nos dado Esse espaço democrático Aqui tanto Tanto a TV Como a Rádio Aliança E eu já vim aqui Várias vezes E temos Nesse espaço aqui Um espaço importante Para debater os problemas De Trindade E quero Dizer ao senhor E a todos Os nossos telespectadores Que o desafio É muito grande Existe Uma expectativa Muito grande E nós vamos trabalhar muito Para corresponder A essa expectativa De toda a população De Trindade E de todo o estado de Goiás Trindade é uma cidade importante Recebe milhares de visitantes Todas as semanas Na ocasião da festa Recebe milhões De pessoas E a gente vê que Existe uma torcida Muito grande Para ver Trindade crescer Se desenvolver E nós vamos trabalhar muito Para que isso aconteça Tá certo Eu quero fazer uma pergunta Sobre prioridade administrativa Mas tem mais uma pessoa Conosco Pelo telefone São nove e quarenta e quatro Alô Alô Boa noite Boa noite Quem fala A Maria Zenilda Paz do senhor Paz Qual é a pergunta A minha pergunta É para o senhor Jânio Eu sou oradora Do Maísa 1 E eu gostaria De fazer uma pergunta Para ele Se ele vai realmente Cumprir Tudo o que ele prometeu Porque o meu esposo Apoiou ele Para deputados Maria Zenilda Com certeza Todo o nosso plano de governo Ele vai ser cumprido Durante os próximos quatro anos Eu Garanto aqui Vou reiterar aqui Que nós vamos trabalhar A partir do dia 1º de janeiro Com o objetivo De cumprir Todas as nossas Todas as nossas promessas De campanha Nós vamos fazer Uma administração Eficiente Uma administração Honesta Voltada Para A melhoria De vida De nossa população Você pode Contar Que você Com a nossa disposição De trabalhar Muito Para que Nesses quatro anos Possamos Resgatar Todos os nossos Compromissos de campanha Perfeito Qual vai ser A prioridade Administrativa O senhor vai assumir Dia 1º Sentou na mesa Vai despachar O que o senhor vai ter Como prioridade A primeira coisa Além da limpeza Pública De cuidar A cidade De procurar Dar uma aparência Uma aparência Melhor A cidade Através De uma limpeza Regular E mais Eficiente Nós vamos As primeiras Medidas Serão Na área De saúde Nós queremos Restabelecer Uma saúde De qualidade A todos Os nossos moradores Esse vai ser O grande foco Nosso Nos primeiros Dias De nossa gestão Então ok São 9 horas e 46 minutos Mais uma pessoa Por telefone Alô Boa noite Boa noite Quem fala É o Antônio Prazer participar Do programa de vocês Fala da onde Antônio Oeste Qual é a pergunta Gostaria Gostaria de fazer uma pergunta Do prefeito eleito Da cidade de Trindade Em primeiro lugar Parabenizar pela eleição E dizer ao senhor Prefeito eleito Se ele tem algum projeto No ano que vem Para rever a questão Do piso salarial Dos professores Se ele pretende Dar uma olhada Com carinho Sim Antônio Orçamentária Para já implantar O piso salarial Para os professores A partir do ano que vem A educação Vai ter uma atenção Especial nossa Nós acreditamos Que para o desenvolvimento De uma cidade Nós temos que Primeiro que investir Na educação As nossas crianças Terão prioridade E para isso Nós temos que Valorizar os servidores Da educação Bom prefeito É um problema Não só Da cidade de Trindade Mas de muitos Municípios brasileiros É a questão da saúde Aqui em Goiânia O prefeito reeleito Paulo Garcia Disse que Uma das suas prioridades Será a saúde E que a saúde Deixará de ter Essa mancha E esse problema De que não resolve De que tem um mau atendimento Na cidade de Trindade O que o senhor pretende fazer? Olha é um desafio grande Mas nós queremos Primeiro em Trindade Colocar o hospital O trim Pleno funcionamento 24 horas Que ele seja Realmente um hospital Para atender A todos os casos De urgência Nós vamos buscar Recursos do governo Do estado Do governo federal Para equipar Esse hospital E fazer Desse hospital Realmente Um hospital Que atenda As necessidades As necessidades Emergenciais Da nossa população Ele não funciona Hoje Como um verdadeiro Hospital de urgências Ele funciona mais Como Um posto De saúde Um hospital Inclusive Isso vai ajudar Muito Goiânia Com certeza Nós vamos desafogar E vamos também Dar o atendimento Necessário Para a nossa população E vamos também Tem projeto Para isso Temos Nós temos Quando Estive na secretaria De desenvolvimento Da região metropolitana Nós criamos Implantamos Ali Demos início Ao projeto Do VLT Com o projeto Nós vamos Com a Metrobus Operando Estar aqui Quero voltar Quero voltar Quantas vezes For convidado E agradecer Quero aproveitar A oportunidade Para agradecer O apoio Que eu tive Lá Do senhor Do deputado Fábio de Souza E de todos os membros Da igreja Foi com muita alegria Que fizemos E com grande expectativa Estamos Temos certeza Que o senhor vai dar conta Do recado Muito obrigado Vamos para o intervalo E voltamos em seguida Faltam 5 minutos Para as 10 horas da noite Estamos de volta Com a Sociedade em Questão E quero que você ligue E participe Da nossa enquete Porque no dia 12 de novembro A gente vai sortear Para você Uma TV de LCD De 32 polegadas Lindíssima 84010508 É o telefone Que você liga Você vai ligando Todos os dias Se você quiser 84010508 O que você acha Das leis Hoje Que punem Os bandidos Os abusadores De crianças Pedófilos Você acha que são muito Brandas Ou não 84010508 É o telefone Que você liga Para participar E olha Nesse Feriado Do dia das crianças Foi organizada Uma passeata Uma caminhada A ONG Alcance Realizou uma caminhada Ali no Parque Areião E chamou a atenção De diversas pessoas Ela tem o objetivo De chamar a atenção Da sociedade Para combater A pedofilia O evento Foi encabeçado Pela organização Não governamental Como eu disse Alcance Que está preocupada Com o aumento Nos casos De abuso sexual De abuso sexual Contra crianças Veja como foi A concentração Da caminhada Aconteceu no Parque Areião Com um aulão De aquecimento Para o exercício Centenas de pessoas Vestiram a camisa De combate A pedofilia E enfrentar E enfrentar Uma caminhada Em defesa Da proteção Às crianças E adolescentes Que são abusadas Todos os dias No Brasil A sociedade Se unindo Na forma De uma atividade Física Para falar Sobre esse problema Que é real Infelizmente Que acontece E alertar A população Nós cidadãos Nós precisamos Cuidar das nossas Crianças Dados da Secretaria De Segurança Pública Dão conta De que no ano passado Foram registrados 257 boletins De ocorrência De abusos sexuais Contra menores Na delegacia Especializada Até agosto Deste ano Foram registrados 158 Novos casos Para a presidente Da ONG Alcance Que organizou A primeira caminhada De combate À pedofilia A participação De toda a sociedade Nessa luta É imprescindível A sociedade Quando ela se une Ela tem esse poder As pessoas Que a gente Elege Que a gente Coloca ali São nossos Representantes Então Quando a gente Realmente se une Em prol de uma Causa Não tem como Eles não Trabalharem A favor disso Não tem como Eles não se unirem Conosco Ainda mais Numa causa Como essa Eu acho que Só não tem problema Com a pedofilia Quem é pedófilo Quem participou Do evento Entende que a luta É de todos Acho que é Uma iniciativa Muito boa É um problema Que assola O nosso país Todos os dias A gente está vendo Os meios de comunicação E eu acho que Participar É uma forma De colaborar Para que Essas coisas Deixem de acontecer E a impunidade Também deixe de acontecer Acho uma ótima ideia Porque está crescendo O nome de Casas de pedofilia No Brasil inteiro E também No mundo inteiro Nós notamos hoje Infelizmente Esse número de pedofilia Esse índice Tem crescido cada vez mais E nada melhor Do que reunir A população A comunidade Para poder brigar Por isso Para poder pelo menos A tentativa De defender Nossas crianças A sociedade Ela tem clamado Por justiça E os órgãos As ONGs O governo Ele tem que ouvir A voz da comunidade Então é uma iniciativa Muito louvada Estão de parabéns Os organizadores E nós temos que realmente Cuidar das nossas crianças Porque elas serão O futuro de amanhã Então o nosso futuro Tem que ser um futuro bom Futuro de justiça Além dos serviços De aferição de pressão E dicas de saúde O evento arrecadou brinquedos Que serão doados As crianças carentes E fez o sorteio De diversos brindes Aos participantes Bom, e para falar Sobre esse assunto Sobre esses números E sobre essa violência Que tem sido praticada Todos os dias Contra as crianças Nós falamos agora Com a doutora Simeles Lemes de Santana Ela é delegada Adjunta da Delegacia De Proteção à Criança E ao Adolescente A DPCA de Goiânia Boa noite Seja bem-vinda doutora Boa noite Doutora, deixa eu fazer uma pergunta Qual que é o perfil Do pedófilo Tem jeito de Enumerar as características Do perfil dele? Olha, o que a gente percebe Que o pedófilo Ele não tem Uma característica específica Mas todos dizem Que não esperavam Que aquela pessoa Abusasse de crianças Eram muito próximas A criança Na delegacia Os registros informam Que 90% dos casos São pessoas conhecidas Das crianças A maioria deles São familiares Outros são amigos Da família São pessoas muito boas Gostam de dar balinha Presentes Pequenos presentes Para as crianças E tem muito contato Com a criança Quando a notícia Quando a criança Consegue revelar Que foi vítima de abuso A gente percebe Que a família Sempre fica Impressionada Daquela pessoa Ser o pedófilo Então Pode ser qualquer um De nós Agora Interessante Esse caso Tem aumentado Consideravelmente Porque As pessoas Ainda Não conseguem Denunciar O abusador Fica com medo De denunciar Ou tem denunciado Tem levado Isso para a delegacia Vocês tem enfrentado Esse problema Mais vezes Do que O ano passado O ano retrasado Estatisticamente O número Não aumentou Só que a gente percebe Que a criança Ela Tem medo De revelar É difícil A gente ter Uma situação Flagrancial Do crime de estupro Porque a criança Só vai contar Aquilo para o pai Ou para a mãe Algum tempo depois Então A gente percebe Que a criança Fica com medo De contar Que foi vítima De abuso Ela se sente Culpada Independente Se o autor Ameaça ou não A criança Ela se sente Ameaçada Justamente Pela idade Por isso O crime É chamado Estupro de vulnerável Porque a criança É muito vulnerável Mas a gente percebe Que o crime De estupro de vulnerável A pedofilia Em si Ela tem tido Uma ampla divulgação Então Apesar de Os números Não dizerem Que aumentaram A gente percebe Que tem sido Que tem sido Mais divulgado Mais trabalhado Até mesmo Na intenção De prevenir Que os crimes Aconteçam Que as crianças Tenham conhecimento E consigam Evitar De serem vítimas Doutora Esse tipo de criminoso Esse pedófilo A reincidência Nesses casos É grande ou não? Olha Normalmente Não Não é grande O número de reincidências Como eu disse Acredito que as crianças Pelo medo Não Tenham Vários crimes ocorrendo Que não chegam Ao nosso conhecimento Mas recentemente Teve alguns casos Dois casos Recentes Que foram presos Na delegacia De proteção A criança Que os dois autores Eram reincidentes Um caso Foi um caso De engenheiro civil Que tinha abusado De uma criança Em 2008 Com condenação Definitiva E agora Nesse ano Praticou o abuso Contra uma outra criança Mas ele não foi preso? Ele tinha sido preso Preventivamente Durante o inquérito No ano de 2008 E durante o processo Ele foi colocado Em liberdade Devido ao tempo Quando a prisão preventiva Não pode Ele não pode Ficar preso Preventivamente Por muito tempo Sem a condenação Do juiz E a condenação Saiu esse ano Dia 30 de maio Foi expedido O mandato de prisão Para ele Por que que demora Tanto? Ele abusou De outra criança Outra criança Que tem trauma Desculpa Dizer isso Mas um bandido Desse Não pode ficar solto Doutor Qual que é Essa burocracia Esse tempo Demora tanto Porque já sabe Que ele vai fazer De novo É questão De novas oportunidades Por que que não Mantém o sujeito Desse Julga rápido E não tem Uma maneira De fazer isso Infelizmente As nossas leis Permitem isso O acúmulo de trabalho A gente vê O serviço público Tanto na delegacia No judiciário A gente sabe Que tem um acúmulo De trabalho muito grande Infelizmente Não consegue Essa demanda Chegar ao fim Tão rápido Como a gente gostaria Acaba acontecendo Isso E teve outro caso Na delegacia Da mesma forma Que um pai Havia abusado Do filho Da filha E estava também Comandado de prisão Em aberto E estava abusando Agora da enteada Ele havia abusado Da própria filha Isso No passado E hoje Ele estava abusando Da enteada Então a gente percebe Que ocorre Esse tipo de reincidência Agora e esses bandidos O que eles falam Quando são interrogados Eles falam alguma coisa Eles tentam justificar Ou eles assumem Na maioria das vezes O que eles falam Bom A grande maioria nega A gente está acostumado A ouvir Eles dizerem Que não praticaram nada Do que as crianças contaram Poucos confessam Confessam Que praticou aquilo Mas isso é bem raro E alguns tentam Colocar a culpa na vítima Diz que a vítima o seduziu A gente vê autores Dizendo que crianças De 10 anos Seduziram eles Mas são poucos também Doutora A internet hoje Tem sido usada Para esse tipo de crime O pedófilo usa a internet Para seduzir a criança? Alguns casos ocorrem Envolvendo a internet A gente vê que a internet também Alcançam um outro crime Que seria a exploração sexual De adolescentes Mas ocorre menos também Chegam poucos casos Ao nosso conhecimento O grande número de casos Como eu disse Envolve família São as pessoas que estão Muito próximas da criança Padrasto Pai Tio Pai e padrasto São os grandes vilões Da lista São O padrasto Ele está um pouco À frente do pai Mas o pai vai logo atrás Sim, mas Não tem Um mecanismo Pelo menos Do juizado de menores Agir numa situação dessa Impedindo que esse pai Volte para casa Ou que Porque se Se não for tomado Medidas mais sérias Punições realmente Que vai Impedir essa ação Vai continuar Eles vão continuar fazendo Pelo que a gente sente Que a senhora fala São pessoas que não tem Escrupo nenhum Não tem moral nenhuma Não tem limites nenhum E continuam soltos Né Alguns vão presos E saem por bom comportamento Lá não tem criança Né Está lá no meio de homem É um bom comportamento Mas não tem criança Quando volta Por meio das crianças Continua fazendo a mesma coisa Essas leis Elas não poderiam ser mais rígidas Bom, nesse caso de afastamento Sempre que chega O nosso conhecimento É No caso de criança Que foi abusada Por pai ou padrasto Sempre que chega O nosso conhecimento Nós informamos O conselho tutelar Que toma Os primeiros passos ali E Tira uma criança Ou Dependendo da situação O padrasto Ou o pai Mas com certeza De imediato Mesmo que a gente Não tenha certeza Que o abuso tenha ocorrido A gente procura Afastar essa criança Do convívio Do suposto agressor Como é que está hoje Nesse ano Os números de casos De violência sexual Contra crianças? Bom Como a estatística falou Está girando em torno De 158 até agosto Proporcionalmente Em relação ao ano passado A gente não percebe Um grande aumento Como eu disse Mas a gente vê Que tem estado Todo o tempo na mídia Acho que preventivamente Tem Conseguido Atingir as crianças Mas esse grande aumento A gente não percebe Infelizmente Na delegacia As pessoas não procuram A delegacia A gente dizem Que As psicólogas Dizem que Grande maioria Dos casos São praticados Pelo pai E como as vítimas São filhas Elas não denunciam Então a gente acredita Que grandes números Um grande número De vítimas Não chegam Na delegacia E essa questão De Como a gente falou Anteriormente Da internet Ou de qualquer tipo De comportamento Vocês que lidam Diretamente com as crianças É possível dizer Quais são as orientações Para as mães Cuidadores Dessas crianças Que possam perceber Porque a criança Fala De certa forma Ela pode não verbalizar Mas ela fala De alguma forma Pede socorro De alguma forma Bom, é comum A criança mudar O comportamento É comum A criança Algumas crianças Quando muito jovens De 4, 5 anos Elas demonstram Que teve contato Com qualquer tipo De assunto sexual Não necessariamente Tenham sido vítimas Mas se a criança Presencia um ato sexual Ela muda o comportamento Ela começa a brincar Com coleguinhas Então a gente Orienta as mães Os professores A prestar muita atenção Nessas crianças Crianças de pouca idade E as crianças Adolescentes Um pouco mais velhas Que tem acesso A internet Devem sempre ser monitoradas A gente percebe Alguns casos Que as crianças Têm contato com adultos Às vezes tem conversas Inapropriadas Para a idade da criança E do adolescente Devido a esse contato Com a internet Então os pais Devem ficar bastante atentos Com essas crianças Que têm acesso A internet Ok, doutora Muito obrigado Por ter aceito O nosso convite Espero Trazê-la aqui Mais vezes Para dar boas notícias Dizendo que O número diminuiuía Que esses bandidos Vão ficar presos Obrigado pela sua presença Eu agradeço A Delegacia de Proteção À Criança Está à disposição Da Fonte TV E de toda a comunidade Ok, vamos para o intervalo Depois vamos falar Com os professores Hoje é dia Dos professores Vamos para o intervalo Voltamos em seguida Estamos de volta Com a Sociedade de Questão Hoje, 15 de outubro É comemorado no Brasil O dia do professor Que é um profissional Extremamente necessário E imprescindível Na vida E na formação De todos os outros profissionais No passado O professor Era valorizado E respeitado por todos Mas hoje está longe disso Nossa realidade Sobre esse assunto Nós falamos com a presidente Do Sindicato dos Trabalhadores Em Educação No estado de Goiás O Sintego Ieda Leal Boa noite Seja bem-vinda Boa noite E assim Agradecer o espaço Para a gente discutir um pouco Da questão da educação Dos professores Hoje em especial Que é um dia importante Para a gente Hoje é o dia dos professores Quero deixar aqui Meu abraço A minha sogra Que é educadora Minha irmã Bispa Cássia Que é educadora Minha esposa Que além de psicóloga Também é educadora Minha outra cunhada Que é Bispa Ed Que é educadora Sou de uma família De vários educadores Vários professores E quem não teve Uma professora Que você lembra Que foi aquela Que te ajudou Que te ensinou Que teve paciência Com você Pelo menos uma Ou duas Você se lembra E o professor Hoje ele é valorizado Como ele era Há 20 anos atrás Quando eu digo valorização Também salarial Mas aquele respeito Aquela reverência Porque o mestre É um mestre A gente tinha Eu me lembro Que eu tinha o professor Como a grande cabeça Ou o aluno hoje Trata o professor De qualquer maneira Não, não Nem sempre Nós temos Visto Acompanhado Essa questão Da violência Na escola Mas nós temos Uma coisa Que ainda Nos garante Essa permanência Dentro da escola Que é o respeito Que muitos alunos E alunas Têm por nós Isso é importante Mas nós precisamos De fato Dialogar mais Com a sociedade E com a comunidade E com a comunidade Escolar Para que essas coisas Possam de fato Acontecer com mais frequência A questão do respeito Ao professor E não o desrespeito Então nós precisamos Agora Também mostrar As boas situações Em que vivem Os professores E alunos Na escola Lógico que a violência Ela tem adentrado A escola De uma forma Muito estúpida Mas nós precisamos Vencer esse momento Porque nós acreditamos Que a escola é importante A escola é importante Para o Brasil Para a sociedade Bom, hoje é o dia do professor Feriado, né? E tem o que comemorar? Os professores Têm o que comemorar hoje? Essa pergunta Ela é feita Repetida Às vezes Quando nós Paramos Nesse mês de outubro Nós temos algumas questões Que são fundamentais Para a gente Não só a comemoração Mas a organização Da nossa pauta De reivindicação Então esse mês É um mês de reflexão É um mês Onde a gente para Para nos confraternir A organizarmos mesmo Com os trabalhadores Em educação Com os pais Onde os alunos Prestam homenagem Aos seus professores Quer dizer Ouvindo aqui Sabendo que uma família Tem mais de cinco professores É porque ainda É uma profissão Que eu posso entender Que as pessoas Gostam de ser professores Tem a questão Da desvalorização Que é a questão Do pagamento Do vencimento Que ainda é uma Não é aquilo Que nós esperávamos Que fosse Mas nós estamos lutando Então é uma situação Melhorou a questão salarial Porque ninguém vive De brisa Eu queria até O governo do estado E o tanto município Devia cuidar melhor Dos seus professores Devia cuidar mesmo Eu vi o deputado Fábio Hoje no Twitter Falando que Se sentindo Um pouco culpado Porque não Não votou com os professores Assumindo Primeiro político Que eu vi Que assumiu Que errou E que quer Agir junto Com os professores Eu achei isso digno Hoje A educação Ela Tanto Se fala Se tanto O Brasil tem que mudar A educação tem que ser valorizada Agora tem que mudar A método Mas se não pagar Bem os professores Não tem como Ter uma educação Satisfatória O estado E o município Tem 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 Com relação A reivindicação salarial Os anseios Da classe Tem sido Respondido Nós lutamos Por um salário Bem mais digno Que é esse que nós recebemos Agora O estado Teve uma dificuldade E apresentou Essa dificuldade Em de fato Respeitar a lei do piso O município de Goiânia Ele cumpre a lei do piso No que se refere Ao custo aluno Paga até 7% A mais Desse custo Quem paga melhor O estado Ou a prefeitura Eu não diria Quem paga melhor Eu acho que Assim O município Valoriza mais Os trabalhadores Em educação É questão salarial O estado precisa fazer A tarefa de casa Bem mais feita Que não está sendo feita Como nós gostaríamos Que seja feita Precisa melhorar O vencimento inicial E respeitar a carreira Isso significa Que os trabalhadores Com mais tempo De serviço E com o investimento Na formação Ele vai ser Muito mais valorizado Então nós temos Esse problema Então hoje nós temos Professores saindo Da rede estadual E migrando para a rede municipal Por quê? Porque tem a garantia Mais De um trabalho Mais qualificado E isso é importante Agora nós vamos lutar Para que nenhum trabalhador No estado de Goiás Ganhe menos que o salário Menos que o piso salarial Que hoje está em torno De 1450 Mas isso é o mínimo Quer dizer que Aquilo que nós vemos Falando o tempo todo O máximo E o olhar Para que o profissional Possa ser valorizado Com salário digno Nós vamos fazer Esse debate Com todos os prefeitos E com o governo Do estado de Goiás O menor salário De um professor Hoje no estado de Goiás Qual é? Com 20 horas Porque é diferente De quem vem as 40 horas Ele jura em torno De 800 reais 800 reais Com 800 reais As pessoas Ela paga aluguel Ele anda de ônibus Porque não vai ter carro Ele tem que ter Uma alimentação razoável Então ele tem que dar aula No mínimo em 3 lugares De manhã à tarde À noite Isso leva um estresse Muito grande A qualidade da aula dele Já não vai ser a mesma Pelo estresse Por correria Então 800 reais É muito pouco Para um professor É muito pouco Porque eu gostaria De registrar aqui A informação que o senhor Deu ao vivo De que um deputado Ele de fato Fez a reflexão E entendeu Que nossa profissão Ela precisa ser valorizada Porque nós trabalhamos E trabalhamos Uma carga muito Uma sobrecarga De trabalho muito grande E nós precisamos defender É dedicação exclusiva Porque o professor Dedicado a uma escola Ele trabalha melhor E o professor Ele precisa estar Se atualizando Ele precisa estar Se qualificando Cada vez mais Não é isso? Ele não pode Ele precisa se atualizar Trabalhar em 3 lugares Não tem tempo E não tem qualidade de vida Nem para o professor E nem para o aluno Então nós temos que ver isso Quer dizer As pessoas que conseguirem Entender que a educação É feita por seres humanos Nós teremos pessoas Que vão entender Que 15 de outubro Ele vai se transformar Em 16, 17, 18 de outubro Em vários dias Que não só para a comemoração Mas para de fato Para a valorização do professor E logicamente Valorizando o professor Nós vamos valorizar Os administrativos também Que fazem parte da educação Eu tive Mudando um pouco de assunto Eu tive numa reunião Com a presidente Dilma Onde o ministro Mercadante Estava falando sobre Se tornar A sala de aula Mais atrativa Foi uma coisa interessante Todo mundo participando Porque Se o professor Ganha bem Ele pode até pensar Numa possibilidade De mudar A maneira de dar aula Hoje tem lugares Que tem vários Laptops Mas você tem Você tem várias maneiras De tornar aquela sua aula É uma aula atrativa Para o aluno Que não consegue Fixar Gostar Da aula Agora ganhando R$ 800 Você decora Sua aula Você leva Seu rascunho Da sua aula E já corre Para pegar o outro turno Porque você tem Que sobreviver Você não tem Nem tempo De pensar De criar Alguma coisa Não é isso? É verdade Nós precisamos Além de Termos tempo Para a formação Que eu acho Que é importante Todo profissional Precisa passar Por esse momento Mas a sala de aula O espaço escolar Ele precisa ser Modificado A infraestrutura Da escola Não corresponde mais A modernidade Dos nossos tempos Portanto Nós precisamos Ter tempo Para estudar A dedicação Exclusiva E um profissional Assim Com certeza A resposta Vai vir muito mais rápido Nós tivemos agora No estado de Goiás A melhoria Na questão do IDEB Dos números do IDEB Isso se deve Exclusivamente Porque o professor Ele abraça Essa causa E ele precisa Modificar Mas nós precisamos De muitas coisas Quer dizer Não é só Prometer um laptop Para o aluno Mas eu preciso Ter as condições Para eu utilizar Esse instrumento Com certeza E o espaço E o espaço da escola É um espaço Muito rico Nós temos quadros Nós temos laboratórios Informáticos Nós temos as bibliotecas Mas nós não temos Os profissionais Com essa dedicação Para pensar Coisas importantes Para os alunos Eu até acho Professor Que os profissionais São qualificados Eles não têm Tempo E nem ganham O suficiente Para fazer Com que A sala de aula Seja algo atrativo Não é assim? A qualificação Do professor É uma classe Que tem que ser valorizada Mas precisa Tem que ser feito Algo na educação Tem que parar De falar E valorizar a educação E pegar as verbas E investir na educação Porque eu imagino E a gente vê Reportagem de relação a isso O número de pessoas Interessadas em ser professor Caiu muito Por essa falta Por essa falta De valorização Porque as pessoas Querem sobreviver Elas querem ter qualidade de vida Elas querem ganhar bem Elas querem morar bem E também associado Tudo isso Ao prazer Da sua profissão Mas quando isso Não existe Em questão de valorização Profissional Eles deixam de se interessar Com certeza E nós tivemos agora Problemas seríssimos Com o governo Do estado de Goiás Que não entendeu Um pouco Do que é ter um plano De carreira respeitado Então cada vez Que a gente tem Uma ação do governo Em que ele limita A ação do professor No que se refere A valorização A um desestímulo Nós temos Um problema seríssimo Tem 12 anos No estado de Goiás Que não se faz Concurso para administrativos Nós temos As pessoas aposentando As pessoas saindo Os administrativos Não são valorizados Os professores Quando tem oportunidade De ganhar Um salário diferenciado Maior Sai da educação Então nós precisamos De fato É uma É Fazer com que Várias frentes Funcione A valorização A melhoria da estrutura A formação continuada E o cumprimento Da lei Que é muito importante Para a gente Que é o nosso plano De carreira Então eu acho que No dia 15 de outubro Nós temos muito É comemorar Nós temos muito mais Que lutar Para garantir Que nós tenhamos As nossas leis Respeitadas Para valorizar O trabalhador Sra, muito obrigado Pela sua vinda aqui Já vou lhe convidar Para o próximo ano Dia 15 de outubro E espero Que a senhora Vem com boas notícias Para os professores Com boas conquistas Que esse ano De 2013 Seja um ano De conquista Para a classe Dos professores Eu me comprometo Em voltar E com boas notícias Nós vamos lutar Muito para ter boas notícias Nós somos Boas e lutadoras A educação É sempre exemplo De luta E isso é importante Para a gente Eu gostaria de agradecer E parabenizar Todas as mulheres Professoras E todos os homens Professores também Do estado de Goiás Então ok Vamos para o intervalo E voltamos em seguida Estamos de volta Com Sociedade e Questão Agora o nosso quadro De música Parte final É claro Música boa para vocês Te apresento Para você que ainda não conhece Cláudia Garcia Boa noite Seja bem vinda Boa noite Obrigada pelo convite Estou muito feliz De estar aqui hoje E um dia especial Dia dos professores É verdade Vamos apresentar O pessoal que você trouxe Vamos Aqui do meu lado direito Vitor Moura Amigo Gosta muito de samba Bom demais No meu lado esquerdo Leandro Mourão Violonista erudito E aí Ao lado do Do Leandro O nosso amigo Querido Batuqueiro Né Rodrigo Batuque Ótimo E a gente estava conversando Você é de São Paulo Capital Sou de São Paulo Capital Mas moro aqui em Goiânia Há cinco anos Aqui em Goiânia Porque veio pra Goiânia Pois é Né Olha a pergunta Dizem que quem toma água do Itiquira É Conhece o Itiquira? Não conheço Cachoeira É Uma das maiores cachoeiras da América Latina Em queda livre Quem toma Porque eu também não sou daqui Ah tá Pois é Então eu estou conhecendo Está Tá certo Então dizem que Toma água da cachoeira Não volta mais Não volta Pois é Estou aqui Bom demais Encontrei essas pessoas maravilhosas Rodrigo, Leandro e Vitor E aí eu estou aqui Fazendo um samba Vamos ouvir um samba então? Só se for agora Então vamos lá Eu também gosto demais Então vamos lá Ela é carioca Ela é carioca Gosto do jeitinho dela andar Nem ninguém tem carinho Assim para dar Eu vejo na luz dos teus olhos As noites do rio ao luar Vejo a mesma luz Vejo o mesmo céu Vejo o mesmo mar Ela é carioca Ela é meu amor Só me vê a minha A mim que vivi para encontrar Na luz do seu olhar A paz que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda Demais E além do mais Ela é carioca Ela é carioca Ela é carioca Ela é carioca Gosto do jeitinho dela andar Nem ninguém tem carioca Nem ninguém tem carinho Assim para dar Eu vejo na luz dos teus olhos As noites do rio ao luar Vejo a mesma luz Vejo o mesmo céu Vejo o mesmo mar Ela é meu amor Só me vê a mim A mim que vivi para encontrar Na luz do seu olhar, a paz que sonhei Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais E além do mais, ela é carioca, ela é carioca Eu explico pra todo mundo que não foi um pedido meu Eu sou carioca, mas ela não sabia É porque a música é bonita mesmo Verdade, ela é carioca Ótimo, lindo demais Samba entrou na sua vida quando, Cláudia? Já faz tempo, eu sou de uma família de músicos Mãe pianista, pai cantor, da extinta TV Tupi de Televisão Nós tivemos um conservatório de música em São Paulo mais de 15 anos Qual o nome dele? Conservatório Musical Frederic Chopin Seus pais? Elza Maria e Antônio Alfredo Então eu digo o seguinte, que não dá nem pra renegar Teve um tempo que eu reneguei É, que eu falei, não, tal Mas aí não dá pra renegar É uma coisa que tá no sangue A música quando entra na veia mesmo não tem jeito, né? E aí, Rodrigo, o Batuque mandou me chamar Né? E quando chama tem que ir, né? Não, não tem como não dizer não E me conta um pouquinho, como é que tá a sua casa? Você tá morando aqui em Goiânia, né? É, eu tô há cinco anos aqui em Goiânia A gente tá fazendo um trabalho bacana Tô me apresentando em algumas participações especiais Com um grupo chamado Regional Glória Que é um grupo, assim, conhecido daqui A gente tá fazendo um trabalho diferenciado Eu e o Leandro, que ele é um violonista erudito, né? Eu gosto muito dessa sonoridade E aí encontrei os meninos O Rodrigo, o Vitor E aí a casa vai enchendo E a gente só vai fazendo música boa Você tá preparando um CD, não é isso? Tô preparando um CD A gente tá na fase de preparação do repertório Mas é essa linha mesmo Tem algumas composições inéditas De alguns compositores daqui O CD, de primeira mão, vai chamar Caminhos Porque aí eu venho de São Paulo Passei por Formosa E morei em Goianésia E agora tô aqui É, então é Goiás mesmo É, não tem jeito E Tiquira Você precisa ir pro Tiquira Pois é, eu preciso ir Eu acho que eu vou te levar Então vamos, a gente tem que ir, né? Bora? Vamos ouvir mais uma? Mais uma Tom Jobim e Vinícius de Moraes Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida De tudo ao meu amor serei atento antes E conto ao zelo e sempre tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada vão momento E em seu louvor É ir de espalhar o meu canto E rir meu riso E derramar o meu pranto Ao seu pesar e ao seu contentamento E assim Quando mais tarde me procure Quem sabe a morte e solidão O fim de quem ama Eu possa lhe dizer do amor que tive Que não seja imortal o posto que a chama Mas que seja infinito Enquanto dure Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Ótimo Lindo demais Que lindo Que lindo Parabéns Muito lindo Não tem como, né? É bom a gente poder ouvir A gente poder mostrar Para as pessoas Que música boa É sempre bom de ouvir E que tem muita gente que quer ouvir Verdade Em meio a tanta enxurrada De tantas músicas Que viram moda E que a gente é obrigado a ouvir Muitas vezes É muito bom ouvir música boa Mas eu acho que não dá nem para competir Porque essas músicas Que a gente está Que a gente não Que as pessoas esperam ouvir Vamos colocar Elas tem 30, 40, 50 anos Então o que é bom fica Com certeza Isso que eu tenho guardado dentro de mim Eu acho que o que é bom Vai ficar para sempre Uma obra dessa de Tom e Vinícius E a gente vai ouvir para o resto da vida Amém Eu espero A gente espera também Que outras pessoas Surjam com poesias E letras boas E músicas boas também Porque o novo é muito bacana também É Com certeza O novo bem estruturado O novo, né? Com essa escola Eu acho que Dá pé Vamos falar mais um pouquinho Desse seu CD, né? Quando que ele deve sair? Olha, a gente está em fase De preparação De repertório Eu acho que daqui uns De três Não, de quatro a seis meses Ótimo E aí você falou Tem músicas inéditas Tem algumas músicas inéditas Randal Brás Aqui de Goiânia Tem Nasser Kalil Que ele é do sul Mas ele já mora Um tempo Em Formosa Conhece Aqui todo Todo o estado de Goiás Tem um pessoal bacana Mas eu estou aberto A ouvir muita coisa Que a gente fica em busca disso Quando a gente tem Esse sonho Um projeto A gente fica buscando Até a identidade daqui mesmo Que é um pouco diferente Do que eu já vivi Mas eu acho importante Por isso o CD Chamar Caminhos Aonde eu andei Ótimo E quando estiver pronto Você vai trazer pra gente Com o maior prazer Pega o caminho de volta Pra trazer o CD Fechado Vamos ouvir mais uma? Bora Vamos lá Sim, bora lá Quer passar pro lado De seus amigos? Vou passar pro lado De cá agora Martinho da Vila Simbora lá Canta, canta Minha gente Deixa a tristeza Pra lá Canta forte Canta alto Melhorar 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 Quando nosso amor Que o nosso amor Existe forte Ou fraco Alegre Ou triste É O Madaleno Mata O meu peito Percebeu Que o mar É uma gota Comparada Ao pranto Pê É uma gota É uma gota Até a lua Até a lua Se arrisca No palpite Que o nosso amor Existe Forte Ou fraco Alegre Ou triste É Uma Uma Mada Madale Mada Lê, 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 lá Bom demais, hein? E esse, como é que é o nome desse instrumento? Esse é um timba Timba, isso E o outro? Ah, cuica Cuica Exato Bom demais, é som do samba mesmo, né? Quando eu falo que o samba mandou me chamar Rodrigo do Batuque mandou Parabéns, parabéns Obrigado Muito folhida É o molho, né? É o molho É o azeite de Dendê, né? É a calçada de Copacabana É a calçada de Copacabana, então, os cariocas. É tudo misturado. É o corcovado e o pôr de açúcar. Gente, ó, obrigada mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. É um prazer mesmo recebê-la. Obrigada. Quero que volte mais vezes, tá? Pra gente poder ouvir essa música boa junto com essa galera super legal. Obrigada. Tá? Boa sorte no CD. Traz pra gente quando estiver pronto. Com certeza. Tá bom? Vai ser meu passaporte. Vamos deixar o telefone de contato, então? Vamos. 8207-0612. 8207-0612. Está aí no seu vídeo pra você contratar Cláudia Garcia. Você toca, canta em algum local fixo? É, eu tô fazendo algumas participações especiais. A gente faz mais alguns eventos particulares, né? E agora, dia 9 de novembro, a gente vai estar num evento onde eu vou estar fazendo uma participação de samba também, no Teatro Sese. Uma cantora daqui também que é bem bacana, Daniela França. E a gente vai estar por aí. Tá ótimo. Mostrando a cara. Tá ótimo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela presença. Obrigada, meninos. Obrigada. Prazer em recebê-los. O Sociedade de Questão de hoje fica por aqui. Uma ótima noite pra você. A gente volta na segunda-feira que vem. A gente termina com música. Cláudia Garcia pra você. A Rita levou meu sorriso, o sorriso dela, meu assunto. Levou junto com ela o que mede direito. Arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato. Que papel, que papel, uma imagem de São Francisco E um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança Nem herança deixou. Não levou um distão, porque não tinha não Mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos Os meus vinte anos e o meu coração E além de tudo, me deixou mudo o violão A Rita levou o meu sorriso, o sorriso dela, meu assunto. Levou junto com ela o que mede direito. Arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato. Que papel, uma imagem de São Francisco E um bom disco de Noel É, a Rita matou nosso amor de vingança Música Legenda Adriana Zanotto